Eu queria vida boa, mas sim é que nem garô, com sabor e pela uva Queria a vida folgada, embaixo de uma aramada, dormindo em dia de chuva Eu ia morar numa légua, e tendo vinho bão, eu passava bem o ano Eu ia dançar na reúna, tomando sempre alguma, nunca estava no cano Eu ia morar lá em Caxias, mas nunca faltou guri, a vida é cem por cento No meio da semana sempre sobrava uma grana, e a pastela inventou Sentado numa varanda, escultura de quem manda uma canção do Zolim Garafão tá bem no meio, garafão que tava cheio, garafão que vai pro fim Que um bom terra de Caxias, lindas, gloria de sonho bom Se o pai dessa moça é gringo, eu amar o pingo e aperto a mão Que um bom terra de Caxias, lindas, gloria de sonho bom Se o pai dessa moça é gringo, eu amar o pingo e aperto a mão Eu queria vida boa, mocinha, que nem garoa, de sabor igual a uva Eu ia vida folgada, embaixo de uma aramada, dormindo em dia de chuva Minha boa terra de ti, meu Deus, quanto apetite, eu não saía mais de lá Cantando uma verde nela, deixa a mulher na panela, a bambina passar Ele é mora lá em Caxias, mas nunca faltou guri, a vida é cem por cento Bem no meio da semana, sempre sobrava uma grana, e é parcial a inventou Sentado numa varanda, escultura de um queimando, uma canção do isolinho Garafão tá bem no meio, garafão que tava cheio, garafão que tá no fim Que bom terra de Caxias, lindas, gloria de sonho bom Se o pai dessa moça é gringo, eu amar o pingo e aperto a mão Que bom terra de Caxias, lindas, gloria de sonho bom Se o pai dessa moça é gringo, eu amar o pingo e aperto a mão Se o pai dessa moça é gringo, eu amar o pingo, eu amar o pingo e aperto a mão